Os patrocinadores aqui, que tá dando aquela moral pra essa batalha acontecer, a batalha de Canta Tereza, tradicionalíssima, indo pra 5 anos aqui em Santa Tereza, promovendo a cultura de rua, promovendo a cultura local, certo? Agradecendo o Pastel da Barô, Lubeck e Churrasquinho do Guimarães, eles tão fortalecendo aqui a batalha de Canta Tereza, tá ligado? Máximo respeito aos patrocinadores e vamo que vamo que agora é a final, certo? Então, o campeão vai levar esses presentes todos dos patrocinadores, ainda vai ter a moral de ser o campeão da roda de Canta Tereza, tradicionalíssima, 5 anos. E comigo também, depois vai ter freestyle comigo também, campeão, é isso. E aí, Catarina! Vamo que vamo rapaziada! Solta o beat, DJ! DJ, tudo no coach? Somente as mais pesadas, que agora o bagulho vai ficar, é sério! Eu falei de um, vou falar de outro. Que o Bolsonaro é bandido, a Lava Jato é uma gangue, o que vocês querem ver? Insanque! Que o Bolsonaro é bandido, a Lava Jato é uma gangue, o que vocês querem ver? Insanque! Não tem uma garota! Não tem uma garota! Aí! Aí, MC Devilzinha, a ideia é perpetua! Essa rima do abraço sabe que não é tua! Então, MC Devil, na improvisação! Devil, devolve a rima do Zuluzão! Ai, que inovadora, meu Deus do céu, que trocadilho forçado, rimando, tá atrasado Hoje, mano, agora eu vou além, essa rima do abraço não é minha, você quer um abraço também? Ah, valeu, no improvisado, falou que é Miss Schuller, que tá atrasado Até porque, meu mano, a rima incendeia, no futuro tá tu, com esses intercalados reféu da aldeia Uau, que punchline, só que não, por isso mato na improvisação Que que acontece, eu tô na ação, o Schuller veio pra batalha e ele está chapadão Só que, na verdade, então eu vou te explicar, tá a ação, eu sou o Bruce Willis, duro de matar Até porque, meu mano, eu vou te falar, tô Pique Major e o Xamã me poda lá navegar É que tem uma grande diferença, vou quebrar argumento, pois, mano, agora nesse beat eu concentro Pra que te matar, você é um fracassado, MC que há muito tempo já está morto por dentro Você me concentra, aqui no improvisado, tá ligado, mano, aqui eu não sou fraco Você me concentra, aqui seu vacilão, e você também concentrava e ele não é o cuzão Tudo bem, eu fico puto com esse tipo de MC que acha que é inteligente, agora te tiro da lista Ele fala de Hitler, mas não sabe o que fala, não sabe o que é fascista e nem sabe o que é nazista Não sei não, idiota, eu não sei isso não, nunca tive escola, não estudei história Papo reto, aqui tu é animal, tu acha que nós não sabemos qual foi o motivo da segunda guerra mundial Uau, tá forjando legal, não, não tem nada a ver na instrumental Por isso agora eu represento o bonde Fala de Hitler, me responde, quando e onde? Vai te responder no segundo round, batalha, barulho para a batalha Ei, 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 batalha tá pegando fogo, essa é a final Meus jurados, por favor, é 3, é 2, é 1, quem venceu? 3 a 0, Devilzinha, certo, o primeiro round foi para Devilzinha Devilzinha, Devilzinha volta, né? Devilzinha volta, segundo round, peço atenção de todos e vamos que vamos Canta Tereza, o que que vocês querem ver? Gangue! Vamos que vamos então Faço bem diferente, por isso agora amigo na base eu vou te matar Devil já chega pesado rimando um amigo no beat ela vai exterminar Nossa diferença é muito clara, por isso agora eu vou te pisar Não é Hitler e me chame de Marx e da sua cultura eu dou seu pilar Hitler, quando e onde? Eu vou te dizer agora, escuta meu mano Eu vou te responder que o Schuller é bravo quando o Schuller tá improvisando Quando e onde for Hitler? Eu te falo, ó que na prática Foi em 1934 na Alemanha, se inspirando no mutismo na Itália Ame, me, 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 tá caguejando Devil rimando, ela tá brincando, agora ela tá te matando O que que acontece? Tu é fraco parceiro, agora que ela analisa Querido, foi round passado, você já perdeu, por favor, sua mente atualiza Só que na verdade, mano, você quer falar pra atualizar, você é moleque Você tá mais desvatarizado que no PC, o Windows 7 Papo é reto, né mano? Escuta aí, desce, fode Você quer vir bater de frente, o papo é rei pra você, a Microsoft Você é fraco Não, sabe o que fala, eu vou te bater Não sabe nem o que fala, por isso o Devilzinha já chega pra entreter Por isso, independente do assunto, eu sempre desenvolvo no RAP É Windows 7, tem Windows 10, mas cê sabe que todo mundo prefere XP Mentira, mano, você toda hora é suporte, saio de voz Quem veio pra ser o Windows 7, bate de frente por julho, é Windows 14 Papo é reto, né mano? Me escuta, pra mim é comum É 7 e 14, se não que o bagulho é baralho, eu sou 21 Tem uma grande diferença, por isso aponta que você não mete Não é 14, eu já tô 16, pra BTM se quer 17, coisa que tu não entende Irmã não é fraco, mente atrasada, vamos ser sinceros amigos, cê já perdeu as três entradas 17 anos, não, com 70 agora eu vou te explicar 17 pra mim é só Android, eu nem tô falando de celular Papo é reto, então agora você vai se fuder Tu parece a pior versão do Vegeta no Dragon Ball Z Ei, 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 vocês ouviram? Vocês decidem Vocês não, é os jurados que decidem, certo? Deu vizinha na esquerda, Xulia na direita Calma, jurados, 3, 2, 1 É, também acho que mais um rola Terceiro round, então Certo, dois votos Xulia, um voto de vizinha, terceiro round Não pode mais gritar terceiro A guerra tá foda, a gente viu esse negócio de colocar bala aqui Vamos que vamos, terceiro round Quem começa? Xulia, começa Deu vizinha, responde Peço atenção de todos os presentes aqui na casa Essa é a final Aí, sem neurose, levanta a mão pro ar Quem tá aqui, quem não tiver passando energia, tá sugando energia, mano Vai Eu terminei falando de Dragon Ball Z quando fiz improviso Aqui com certeza agora eu acabo contigo É tipo Vegeta, aqui no improviso Na verdade é Vegeta, você fica no estado vegetativo Você até fala na base de Dragon Ball Por isso pesquisa sua rima anual É um pouco diferente, rimando Tu é um horror, já que é Dragon Ball Hoje eu tô na arena, tive um instinto superior Vacilão Bolsonaro também acha opusão Até porque aqui tu é vacilão Ele também se acha superior Por isso que existe a segregação Nossa, rimando eu vou além Foi de Dragon Ball pra Bolsonaro O seu boldo tá pegando bem Ooooooo Sendo meu amigo Pra sua punchline que foi fraca, sinceramente eu nem ligo Ah, entendi Eu tenho que ser fraco igual a você Se você puxa o assunto que eu tenho mais dentro Eu tenho que continuar no Dragon Ball Z Porque você é fraco Eu fico puto Ah, então só pode falar de Dragon Ball Z ou então de Naruto Então tem uma grande diferença Eu vou te bater E agora rimando no beat vou entreter Por isso meu amigo Agora eu tô te matando Você que puxou o assunto e agora não tá sustentando Foi você que falou que eu não podia responder Então me entende É o cara que não entende de polícia Foi o café com leite Até porque meu mano Escuta aí meu incesto Foi com o maluco assim que fizeram voto de cabresto É isso que acontece Puxa ataque aleatório Mas infelizmente rimando Você não é notório Quem que acontece Minha rima se alaga Café com leite saiu Mas mesmo assim se aproveitou o Vargas Ih, eu não sou notório Só tu não percebeu Big também era notório Mesmo assim ele morreu Até porque Escuta aqui na dica Não importa se vai morrer Eu importa que é a tua história que fica Nossa, você é bem fraco Pra tua rima não tem like Eu copio o do ilusão E parece que você tá copiando o Big Mike Essa rima eu já ouvi lá na aldeia Para de ser fraco e nove incendeia Ah, na verdade Te falo no Sancurel Enquanto tu tá vendo vídeos no YouTube Eu tava na roda de Vila Isabel Faco é reto Que eu tô improvisando Tu tava lá Aniversário de sete anos Meu querido Eu não estava lá Mas agora no beat Entenda eu vou me expressar Por isso rimando Agora tô improvisando Comecei no final do ano passado E já estou te espancando Não, não tá não Você que pensa então Eu vou te matar E foi o show do Marechal Tipo do Marechal Olha a foto Tu não tava lá Faco reto Só começou Então muda pra baixo Tu prende Ela tem que chegar na casa do Marechal Ai, muito legal Você fala isso Por isso agora Demostro minha ação Quem tava lá O Xulegum baseado E nas batalhas acontecendo Não tava prestando atenção Quem disse Eu sempre tô na plateia Não é batida Eu tava fumando meu baseado E tu tomando conta da minha vida Aquilo improvisado Faz rima, porra Para te falar do meu baseado Você falou que eu estava no YouTube Então caiu na sua contradição Diante do R.A.B Ou seja No verso aqui Você inovou E quem com dor Dá conta da minha vida Que foi você Aí Aquina improvisada Falou que a minha neta Que era ultrapassada Tô intercalada Que é levada Valeu Aqui, tomou surra Eu vou deixar tu ganhar a próxima Se pedir desculpa Ai, nossa Que legal Tudo bem Agora rimando Eu sou potente Eu faço intercalada Você faz a A.B.B Em relação a todo mundo Você não é diferente Beleza Você não se destaca Não tem um bate Vamos ser sinceros Você não desenvolve um bom ataque Barulho para a batalha Dígara de final Dígara de final Batalha Batalha boa Para quem estava esperando o sangue Que é você Rapaziada Lembrando que essa é a final Eu quero agradecer Lembrando que essa é a final Camila Quer dar uma palavra Antes da final Chega aí Balança Valeu A Lilica Chique Me mandou um vestido Maravilhoso De presente Eu quero fazer roda Santa Tereza É bom Tu ganha até a roupa Obrigado Amigo Tá, mas o MC vai vestir bichinho Não, o MC vai vestir bichinho Só pra organização Você é a popularizadora É isso Passando a barulha Passando a barulha No bag Churrasquinha de barulha No próximo carnaval É isso O blog da Esperança Lembrando que os MC vão levar Vão levar as premiações Dos patrocinadores Que foi falado aqui pela Camila Lembrando também Que está sendo campeão Da roda de canta Tereza Tá ligado Tem mais um título No currículo Certo Então Meus jurados Sei que a galera presta atenção Passar aquela energia Mas meus jurados Por favor Agora é com vocês Xulia do meu lado direito Devil's Ian do meu lado esquerdo Um Dois Três Quem venceu Devil's Ian Dois a um Devil's Ian Devil's Ian Campeão Vamos fazer barulho aí Por favor Rapaziada Mostra com respeito Bota aquele beat Freestyle de campeão Dos campeões Chega também Churras Vamos arrematar também Vamos pegar os irmãos Vamos pegar um pastel aqui Vamos pegar um pastel também Nós alinhamos pra cada um Eu vou ser O pastor Não mandou É